Lorena. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para participar como moderadora dessa excelente conferência sobre atrofia de múltiplos sistemas e agradecer também toda a comunidade mundial, nacional e internacional de atrofia de múltiplos sistemas. Gostaria de agradecer também as duas excelentes aulas ministradas pelo doutor professor Henrique Balalai Ferraz, professor doutor livre docente da Universidade Federal de São Paulo, Brasil, e ministrou a aula sobre diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas e também ao doutor Francisco Cardoso, o atual presidente eleito da International Movement Society e palestrou também sobre o tratamento, uma excelente palestra sobre o tratamento na atrofia de múltiplos sistemas. Doutor Francisco também professor doutor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. Bom, primeiramente, a primeira pergunta no nosso chat é sobre a atrofia de múltiplo sistema para o professor doutor Henrique Balalai. Sobre atrofia de múltiplo sistema tipo C, se atrofia de múltiplo sistema tipo C também apresenta deficiência de dopamina no circuito estriatal. Ok, Lorena, foi ótima pergunta da formulada. Bom, antes de eu responder a pergunta, também queria agradecer estar aqui nesse debate, excelente iniciativa da Aliança para derrotar a atrofia de múltiplos sistemas, é uma aliança internacional, a gente se sente honrado de poder contribuir nesse debate e esclarecer vários pontos. Então, a pergunta é se na forma cerebelar da atrofia de múltiplo sistemas ocorrem também alterações dopaminérgicas no sistema nervoso central. a resposta é usualmente sim, né? A gente não tem detalhes de todos os estudos anatomopatológicos e pacientes que têm atrofia de múltiplo sistemas, mas usualmente é uma doença, como o próprio nome diz, multissistêmica, né? Que tem múltiplos, múltiplas partes do sistema nervoso envolvidas. Então, usualmente tem alterações cerebelares associados a uma deficiência dopaminérgica no sistema nervoso central. Sim, é um processo degenerativo amplo, né? Acometendo várias partes do sistema nervoso. Correto, doutor Henrique. A segunda pergunta também é realizada e bastante discutida também nas outras aulas administradas, né? Em outros, em outros países. Seria por que que parece que a atrofia de múltiplos sistemas, muitas vezes, ela tem um diagnóstico muito difícil nas fases iniciais da doença? O ponto é, Lorena, é que essa doença ela é muito parecida com outras doenças neurodegenerativas. Então, por exemplo, a doença de Parkinson, ela tem muita semelhança e, particularmente, na fase inicial dos sintomas da atrofia de múltiplos sistemas, porque os sintomas podem ser idênticos ao começo da doença de Parkinson. E isso acontece com muita frequência o médico confundir uma doença com a outra. E como a doença de Parkinson é a doença mais comum e mais conhecida, não só do público, mas também da comunidade médica, esse é o primeiro diagnóstico que é feito quando o indivíduo se manifesta com Parkinsonismo, pode ter algumas alterações desautonômicas iniciais, mas isso frequentemente não é valorizado pelo médico, né? Se não for um médico muito experiente. Então, essa é a principal razão de confusão do diagnóstico. A outra razão, e ela é bastante importante também, é porque realmente na fase inicial dos sintomas da AMS, ela é indistinguível. Às vezes não se tem nenhuma desautonomia ainda, não tem nenhum tipo de alteração cerebral e ela é idêntica ao começo de uma doença de Parkinson idiopático. O que vai ajudar é que na evolução vão aparecer outros sinais neurológicos na AMS e o outro dado que nos ajuda o clínico no diagnóstico é uma resposta não adequada à levodopa na fase inicial. Já na doença de Parkinson, o uso de levodopa costuma gerar um benefício para o paciente, o paciente melhora muito. Já na AMS, a melhora não é tão grande, especialmente se o paciente tem algum sintoma parkinsoniano mais evidente. Então, essa é a razão da confusão entre os dois diagnósticos. Eu queria pegar o gancho aí da sua pergunta e eu queria fazer uma pergunta para você, Lorena. Você é uma neurologista experiente também, tem um mestrado na área das formas atípicas de Parkinsonismo e é uma neurologista experiente. Como é que você vê a questão genética na atrofia de múltiplos sistemas? A atrofia de múltiplos sistemas não é uma doença hereditária, a gente sabe disso, mas a gente sabe que ao mesmo tempo tem muita pesquisa envolvendo genética. Como é que você está enxergando isso e como é que você vê a perspectiva disso para futuros tratamentos, vamos dizer assim? Certo. Bom, embora a atrofia de múltiplos sistemas seja geralmente, comumente, até pelos critérios clínicos, considerado uma doença esporádica, a pesquisa de possíveis fatores genéticos, ela tem ganhado bastante popularidade e crescendo também nos últimos anos. E apesar do progresso significativo, ainda não houve um grande avanço em nossa compreensão dos possíveis fatores genéticos na atrofia de múltiplos sistemas na última década. Não tivemos grandes avanços. Enquanto a variação genética também, ela costuma, parece, desempenhar um papel menor também no risco. Então, um papel menor no risco de desenvolvimento na atrofia de múltiplos sistemas em comparação com outras doenças neurodegenerativas, por exemplo, a doença de Parkinson. E estudos não encontraram também quaisquer associação genética, incluindo genes da sinucleína, que codifica a alfa-sinucleína, e também existem poucos relatos de famílias também com mutações no gene do COQ2, que seria o gene da coenzima Q10, né? E mutações desses genes que são essenciais na síntese dessa coenzima Q10, que atuam mais na parte mitocondrial, que já foram descritos, mas não teve nenhum avanço em relação, foram mutações bem isoladas, descritas isoladamente, se eu não me engano, em 2013. E, além disso, também várias variantes raras foram associadas também à atrofia de múltiplos sistemas, mas, no geral, ela é considerada uma doença esporádica. E esses achados também, eles permanecem obscuros, e os outros escuros também não replicaram essas poucas mutações que já foram vistas, né? E tudo isso ilustra nossos desafios genéticos na atrofia de múltiplos sistemas, e, além disso, um grande, seria necessário um estudo maior, né, de sequenciamento de genoma, do genoma completo, que eu acredito que já tenha sido iniciado nos Estados Unidos, na Europa, mas, porém, não no Brasil, para também tentar ajudar a desvendar a genética na atrofia de múltiplos sistemas. Muito bem. Bom, continuando nas questões, doutor Henrique, nós tivemos uma outra pergunta, também, bastante bem comentada, também, nas aulas, é como que a atrofia de múltiplos sistemas pode alterar o sistema urinário e outros sintomas autonômicos? Muito bem. Então, sendo um pouquinho mais detalhado, o sistema nervoso autônomo é aquele sistema, é uma parte do sistema nervoso que controla os movimentos viscerais, que controla a contração e a dilatação dos vasos sanguíneos, do sistema nervoso, da bexiga, enfim, do sistema nervoso, do sistema ganglionar, que produz secreções como a secreção sebácea, a secreção sudorípara, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso autônomo. No sistema urinário, na via urinária, podem ter dois tipos de comprometimento, a retenção urinária, que pode acontecer em alguns pacientes, e a incontinência urinária, que são sintomas, ambos impactam a vida dos indivíduos, são sintomas que comprometem a qualidade de vida, e muitas vezes, por exemplo, uma incontinência urinária é um sintoma extremamente constrangedor para um homem ou para uma mulher que tenha o descontrole da urina, precisando usar fraldas, etc. Esse é o principal modo como o sistema nervoso, o sistema urinário, a via urinária, é afetada pela atrofia de múltiplos sistemas. O que é correlato a isso também, no homem, ocorre uma disfunção erétil, que é um transtorno vascular, vamos dizer assim, por conta da dificuldade para a ereção, que depende da circulação sanguínea peniana, e esse é um sintoma muito precoce também nos homens, e também impacta muito a qualidade de vida. Então, existem inúmeros sintomas desautonomos, constipação intestinal é um deles, o mais importante, que é mais conhecido, é a hipotensão ortostática, a queda da pressão arterial quando o indivíduo se mantém em pé, que também impacta muito, só que esses sintomas da pressão arterial são mais conhecidos da comunidade médica. Mas é importante o médico que está cuidando de uma pessoa com suspeita de MSA, de atrofia de múltiplos sistemas, de que fique atento e questione a presença ou não de sintomas urinários, sintomas de disfunção erétil, sintomas de sudorese excessiva e assim por diante. Deixa eu aproveitar, Lorena, e fazer uma pergunta para você. Como é que você faz com seus pacientes que têm pouca resposta à levodopa, para os sintomas motores, eu queria saber, você encaminha seus pacientes para a reabilitação? Como é que você lida com isso? Bom, em relação ao tratamento, nós já sabemos, na aula do doutor Francisco Cardoso também, ele já comentou, que a levodopa tem uma resposta na atrofia de múltiplos sistemas benéfica, porém, muitas vezes transitória, que é transitória e é observada em até 40% dos pacientes, ela pode ter esse funcionamento transitório e depois vai perdendo a sua eficácia em relação à reposição dopaminética. E, realmente, o tratamento de reabilitação com a equipe multiprofissional, ele é muito importante, fisioterapia, fonoterapia, ajudar também sintomas de deglutição com o decorrer da doença, os pacientes apresentam muito problema do estridor respiratório, disfagia, então, muitas vezes, pode precisar de auxílio de CIPAP, auxílio também da fonoterapia para tentar ajudar na deglutição, então, realmente, como quando nós temos essa falência, né, em relação à resposta dopaminérgica, o tratamento multidisciplinar, principalmente com a parte de fisioterapia, é essencial. Muito bom. Continuando também nas perguntas, muitas dúvidas também surgem em torno do canabidiol, se pode ajudar, de alguma forma, o tratamento. Eu mesma posso responder, doutor Henrique? Claro, por favor, Lorena. O uso do canabidiol, ele não tem nada ainda constatado cientificamente que possa ajudar, porém, relatos, alguns trabalhos já publicados, alguns relatos, na própria experiência clínica, né, pode ajudar um pouco na dor, sono, ansiedade, porém, a resposta motora não é visto benefício na resposta motora em relação ao óleo do canabidiol, mas na resposta dos sintomas não motores. Outra pergunta também que é bem questionada, como que podemos, as perspectivas futuras para novas terapias? Você responde? Respondo, respondo também. É uma pergunta, vários pacientes também questionaram, né, também em outras apresentações. Bom, nós temos alguns tratamentos com vitaminas, que também não são comprovados, por exemplo, com enzima Q10, vitamina B12, não tem nenhuma comprovação que possa ajudar na melhora da parte motora e para o futuro existem pesquisas, porém, nada ainda, tudo experimental, nada concretizado, de terapia genética, considerar um gene, né, quando é considerado um gene de serimento neurotrófico nas células que são danificadas com a degeneração, com a atrofia de múltiplos sistemas, porém, terapia gênica ainda bastante em fase experimental. também terapia com células-tronco, que teria a função de induzir a produção de dopamina, que também ainda não é uma realidade em nosso meio, e também ainda experimental também ensaios também nesse momento também. Outras abordagens neuroprotetoras ou modificadoras também da doença, como imunoglobulina intravenosa, existem trabalhos que mostraram que possa ter algum benefício na progressão da doença, anticorpos monoclonais bem estudados atualmente em doenças neurodegenerativas, com injeções também intra-arteriais, intravenosas, também de células-troncos, tendo como alvo a alfa, o depósito da alfa-sinucleína. Também são outras abordagens que também vários ensaios em andamento também. Outras terapêuticas seriam as vacinas, contendo alguns peptídeos que podem, peptídeos curtos como frações antigênicas de antígenos que são projetados também para induzir uma resposta sustentada de anticorpos, visando especificamente também toda a fisiopatologia ou também tentando bloquear aquela aglomeração da alfa-sinucleína. E também atualmente tivemos um trabalho de camundongos que foram tratados também com uma enzima, o ATH434, que também demonstrou uma preservação do desempenho motor nesse estudo experimental em camundongos com atrofia de múltiplos sistemas, também que foi associada uma neuroproteção de neurônios estriados e também neurônios negrais. e o resgate do fenótipo também pode se recorrelacionou com uma redução do acúmulo também de alfa-sinucleína nesses animais. Mas são bastantes estudos experimentais que estão sendo analisados para o futuro. Bom, continuando em relação às perguntas, doutor Henrique, também uma pergunta bem questionada sobre o tratamento da desautonomia. Teríamos o tratamento mais conservador e medicamentoso. Medidas conservadoras versus medidas medicamentosas para a hipotensão ortostática, especificamente. Está ótimo. Aliás, essa pergunta é boa porque existe uma ideia falsa de que a atrofia de múltiplos sistemas não tem tratamento efetivo, né? Tem sim, né? A gente consegue tratar muitos sintomas na atrofia de múltiplos sistemas e melhorar a qualidade de vida. Sem contar o que você até já respondeu, a reabilitação que ajuda muito na parte motora. Mas com relação à desautonomia, particularmente na hipotensão ortostática, que é um sintoma bastante incapacitante, tem muitas medidas que o médico pode tomar que são muito benéficas para o paciente. Primeiro lugar, uma recomendação para o paciente evitar mudar bruscamente de posição, da posição deitada para a posição em pé. Essa é uma situação de risco, né? Porque é esse momento em que ocorre a queda da pressão, quando ele bruscamente se levanta da posição ou sentada ou deitada para a posição em pé, a pressão tem uma súbita queda e esse é o momento de risco dele ter uma queda, de ter uma síncope, ter um traumatismo craniano, bater a cabeça, enfim. Então, recomendar para o paciente ter muito cuidado para mudar de posição. Ele tem que mudar de uma forma bem lenta, mudar primeiro da posição deitada para a posição sentada, ficar um ou dois minutos ou um pouco mais na posição sentada, depois ao se levantar para ficar na posição era apoio, ficar próximo do lugar onde ele estava sentado, caso ele tenha qualquer sensação de desfalecimento, ele possa voltar a sentar na cama ou na poltrona que ele estava. Então, essa é uma recomendação importante para quem tem hipotensão ortostática. Outra recomendação que é muito útil é aumentar a ingestão de líquidos. Então, o paciente desidratado ou com pouca hidratação tem um risco maior de ter queda de pressão arterial. Então, o indivíduo com hipotensão ortostática na AMS tem que se manter bem hidratado, tomar uma quantidade maior de líquidos ao longo do dia do que normalmente se toma. Então, ele tem que lembrar de ingerir líquidos mesmo que não tenha sede. Isso é importante. Aumentar um pouco o consumo de alimentos ricos em sódio, então, alimentos mais salgados, são úteis também para elevar a pressão arterial. E uma outra medida muito, muito útil é o uso de meia elástica. Não precisa ser meia elástica até a parte de cima, pode ser uma meia elástica só pegando a panturrilha até o joelho. É o suficiente para contrair a musculatura da panturrilha e levar o sangue venoso para a região mais central, próximo do coração. Isso ajuda muito, muito no controle dos sintomas da hipotensão ortostática. Então, são medidas não farmacológicas que o paciente pode ser orientado a fazer e isso alivia muito. E existem medicamentos que fazem um aumento da pressão arterial. Esse é o último passo das medidas, recomendar medicamentos. Tem no mercado brasileiro medicamentos com ação hipertensora que são úteis. Existem medicamentos que podem ser importados, mas o que tem disponível no mercado brasileiro de medicamentos é suficiente para controlar a maior parte dos pacientes desde que sejam combinados as medidas não farmacológicas que eu mencionei com as medidas farmacológicas. Alguns pacientes nem precisam dos medicamentos, basta essas outras medidas, às vezes é suficiente para o indivíduo não ter sintomas da hipotensão antostática. Mas o mais importante, Lorena, é sempre lembrar aos pacientes que eles têm que pensar na possibilidade de ter a queda da pressão. Então, eles têm que lembrar de tomar água, lembrar de terem cuidado para mudar de posição, ficarem próximos de lugar onde ele possa se sentar, onde ele possa não cair no chão depois de se levantar. Então, isso é importantíssimo para o paciente. Excelente, doutor Henrique. E também, pegando um gancho, outra pergunta também em relação à disfunção erétil, o tipo de tratamento que pode ajudar principalmente homens com atrofia de múltiplos sistemas, que é um sintoma autonômico bem prevalente. Podemos também utilizar o uso do siderafil, que é um inibidor da fósforo de esterase tipo 5, que pode ajudar nesses sintomas também, porém, em contrapartida, às vezes, pode piorar um pouco a hipotensão ortostática, pode ser um efeito colateral reconhecido também desta medicação. Isso é algo também que vale a pena lembrarmos. Existem várias drogas, com esse potencial de melhorar a disfunção erétil. Acho que o mercado é bem abastecido de opções para isso mesmo, não é verdade. Correto. Outra pergunta que apareceu no chat, doutor Henrique, é por que no Brasil não tem nenhum tratamento experimental para atrofia de múltiplos sistemas? Por que os pesquisadores não se juntam com o pessoal dos Estados Unidos, com as pessoas dos Estados Unidos, Europa, e quando tivermos um tratamento experimental, não precisamos ir para outros países? E foi uma pergunta que surgiu. Essa pergunta é ótima. Realmente, não é uma tradição brasileira de fazer estudos cooperativos. Não era, hoje em dia, já cada vez mais tem vários estudos cooperativos. A realidade é que existem tratamentos que estão em negociação, o nosso serviço mesmo, eu e a Lorena trabalhamos no mesmo serviço, que é a Universidade Federal de São Paulo. Fomos contatados recentemente por uma empresa fabricante de um dos medicamentos que estão em teste para iniciar os testes no Brasil. Não começaram, é bem verdade, ainda está uma fase bem inicial, mas devem se iniciar nos próximos meses, quem sabe o ano que vem, um estudo com droga para a MS. Mas é verdade, não é uma tradição brasileira de participar desses estudos multicêntricos, mas felizmente tem melhorado. A realidade é que quando se fala, Lorena, que não tem pesquisa no Brasil, não é bem verdade, o nosso serviço mesmo tem pesquisa, você mesmo tem o seu mestrado onde você fez, avaliou pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, é que as pessoas às vezes pensam assim, não, mas eu quero pesquisa que tenha medicamentos para curar ou, enfim, para amenizar os sintomas da doença. Sim, essas estão, nós estamos devendo, a comunidade científica não tem mesmo no Brasil nenhum teste em andamento, mas nós temos várias pesquisas para identificar melhor a doença, para avaliar os sintomas paralelos que podem ocorrer na doença, isso é uma maneira de divulgar o conhecimento da doença para a comunidade científica brasileira também. Então, na nossa universidade, Lorena, eu e você participamos de estudos nesse sentido que são bem promissores. Sim, com certeza, doutor Henrique, concordo, concordo com a opinião do senhor. Outra pergunta que apareceu no chat é o que fazer com a tortura 24 horas por dia e náuseas na atrofia de múltiplos sistemas tipo C? Tá, quer responder você, Lorena? Posso, posso responder sim. Bom, a tontura ela pode aparecer como efeito colateral do uso da medicação ou pode, mas geralmente ela ocorre devido o quadro de desautonomia, de alteração autonômica, principalmente a hipotensão postural, na hora que a pessoa levanta, a pressão cai e pode apresentar esses sintomas de tontura. E as medidas não farmacológicas, o doutor Henrique havia comentado anterior, já comentou anteriormente, tem que treinar, tentar reconhecer quando que vai, quando pode iniciar esses sintomas de tontura, sempre levantar, na hora que for levantar, a pressão geralmente cai um pouco, tentar levantar com mais cuidado e treinar, fazer um treinamento para tentar reconhecer e evitar esses fatores que desencadeiam a tontura, como uma mudança postural muito rápida, refeições também muito pesadas, esforço na hora que vai tossir, evacuar, exposição também a altas temperaturas e às vezes os pacientes também podem apresentar tontura, às vezes com algumas manobras que são realizadas, como cruzar a perna, agachar, na hora que faz uma tensão no músculo e tentando amenizar esses movimentos ajuda também a melhorar a tontura e evitar também episódios de síncope, né, que podem ocorrer, às vezes uma tontura, uma lipotina, uma síncope, que seria um desmaio e as outras medidas não farmacológicas que o doutor Henrique comentou também anteriormente, para tentar melhorar essa hipotensão otostática, que inclui aumentar a ingestão de água, talvez um pouquinho de sal também, para tentar melhorar o tônus pressórico, manter a cabeceira da cama também um pouco elevada, não tanto, né, colocar 10, 15 graus aproximadamente durante o sono e também tentar o uso de meios de compressão elástica. agora a tontura também pode ser provocada, pode ser um efeito adverso, tontura, náusea, pode ser um efeito adverso da medicação dopaminérgica, do uso da levodopa ou quando também que pode ser utilizado, não é primeira linha, né, o agonista da dopamina, enfim, aí teria que identificar qual exatamente que seria a causa da tontura. Outra pergunta também, doutor Henrique, que foi realizado agora no chat, o que vocês pensam sobre o transplante de células-tronco, né, eu havia falado anteriormente com uma pergunta que apareceu agora também no chat, e eu já havia respondido anteriormente, né, que para a célula-tronco ela tenta induzir a produção de dopamina, seria uma terapia para tentar induzir a produção de dopamina no cérebro, mas ela ainda não é real no nosso meio e nesse momento somente também experimental, eu acredito que no Brasil não tenha nada experimental, eu acredito que seria só... Eu queria só fazer um complemento a essa pergunta feita pela pessoa do chat, de fato, a célula-tronco, assim, quando ela, uns 15, 10 anos atrás, quando estava mais em voga pesquisa com a célula-tronco, assim, veio uma falsa expectativa, assim, de que isso ia resolver todas as doenças degenerativas, né, incluindo doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e a MS, obviamente. E foi uma decepção, de certa forma, porque esses tratamentos logo de saída não se mostraram viáveis, né, então o implante de célula-tronco não conseguiu que essas células fizessem o papel das células que foram degeneradas. Por várias razões e até agora se testa e tem estudos sérios, né, tentando viabilizar as células-tronco em todas essas doenças, mas ainda estamos distantes dessa realidade, como bem disse a Lorena. Mas, assim, ela está no foco, está no horizonte das pesquisas, mas não é viável no curto prazo isso. Então, tem uma série de problemas que inviabilizam ainda a célula-tronco como um tratamento eficaz. A gente passa nessas doenças que são degenerativas, que nem tem um tratamento curativo para elas, várias fases, né, mas no passado teve a fase das vitaminas, né, então dá mega dose de vitamina, vai melhorar, vai regenerar tecido, etc. A realidade mostrou que mega dose de vitamina não é capaz de reverter o processo degenerativo. Então, testes com N vitaminas, vitamina D, vitamina B, enfim, inúmeras. Com enzima Q10. Com enzima Q10, óbvio, durante uns quase 20 anos atrás, assim, era muito, expectativa muito grande, não se mostrou, assim, tão eficaz, né, não sou nada eficaz, não ser bem realista. agora a gente está vivendo a fase do cannabis, né, do tratamento com cannabidiol, ou cannabis, propriamente dito, que também, assim, uma grande expectativa de que é uma substância que vai melhorar um monte de sintomas, as pessoas vão ter bem-estar, vão se sentir bem, e a gente está vendo que a realidade não é bem assim, né, alguns sintomas podem melhorar, mas, primeiro, não tem nenhum efeito neuroprotetor, segundo, os efeitos sintomáticos, são muito modestos também, né, são comparáveis a algumas substâncias que já foram testadas no passado, que não são cannabis, mas são substâncias químicas, enfim, são muito parecidos, então, existe sempre, assim, quando surge uma coisa nova, uma grande expectativa de que aquilo vai ser a grande solução. O que eu acho, assim, é que a gente tem que cada uma dessas possibilidades, célula-tronco, reparos metabólicos, celulares, que estão em estudos em vários serviços fora do Brasil, mais drogas mais eficazes para controle dos sintomas, tudo isso vão se complementar e trazer um benefício para o paciente com o correr do tempo. Claro que a gente deseja a cura da doença, é o mais breve possível, mas a gente sabe que não só a cura pode trazer benefício, mas sintoma melhor, a gente não consegue evitar que a doença tenha a sua proteção, mas que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, e isso é possível com algumas pesquisas que estão sendo feitas e até num prazo relativamente curto podem estar disponíveis para os pacientes. Então, acho que a gente tem que ter, assim, uma cautela de não ter essa expectativa de que tudo vai se resolver com uma substância, como se fosse uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, mas que são várias pesquisas que vão, em conjunto, trazer benefício para o paciente. E, óbvio, a cura do problema está no horizonte da ciência, é óbvio, a gente não sabe quando virá, mas virá um dia, obviamente. Mas não é só isso que importa, importa também melhorar a qualidade de vida de quem está sofrendo do mal nesse momento. Correto, doutor Henrique, excelente resposta. Bom, outra pergunta também que bastante discutida também no nosso chat, é em relação se há ou não comprometimento da memória na atrofia de múltiplos sistemas. Eu mesma posso responder. Posso responder. O comprometimento cognitivo em pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, ele não é algo que requer tratamento e ele não ocorre também na atrofia de múltiplos sistemas e nos critérios de suporte para diagnóstico ele até é um critério de exclusão, porém sabe-se que no decorrer da progressão da doença pode ter um pouco de disfunção executiva, falta de atenção, mas o que que nós tratamos, né? Geralmente não é realizado nenhum tipo de tratamento para o declínio, caso ocorra algum declínio cognitivo, também não é comum, igual eu comentei, é um critério de exclusão. O que trata-se muitas vezes são os sintomas de alteração do humor, pacientes com depressão, ansiedade ou alguma alteração de comportamento pode se lançar mão de algum tratamento do tipo antidepressivo, ansiolítico, os inibidores da recaptação de serotonina, eles são preferíveis, né? Aos antidepressivos tricíclicos, porque eles são mais eficazes e também tem menos probabilidade também de piorar a hipotensão ortostática e também a retenção de urina. Então, assim, a cognição é algo que não é classicamente comprometida à memória, né? A parte de linguagem, planejamento das tarefas na atrofia de múltiplos sistemas, ao contrário de outros tipos de parxionismos atípicos. Outra pergunta também que apareceu no chat, doutor Henrique, é a tontura pode ser que seja do cerebelo que está começando a atrofiar? Seria outra possibilidade? Ótima pergunta. Em medicina, é importante esclarecer as pessoas que têm essa dúvida, em medicina, tontura pode ser um monte de coisas, né? Tontura pode ser um problema do labirinto, pode ser um problema da coordenação motora, portanto, do cerebelo, pode ser um problema do controle motor, que aparece na doença de Parkinson, na atrofia de múltiplos sistemas, então, existem vários motivos para a pessoa queixar-se de tontura. A tontura, quando é do labirinto, que não tem nada a ver com uma atrofia de múltiplos sistemas, ela é uma tontura usualmente rotatória, a pessoa tem a sensação de que o ambiente está rodando, o que é diferente da tontura que aparece na AMS. A AMS, dois motivos, três motivos principais podem levar à queixa de tontura. Primeiro, é a perda do controle motor, da postura e do equilíbrio, né? A pessoa pode ter um desequilíbrio constante, isso pode se manifestar como uma queixa de tontura por conta do sintoma do parkinsonismo que a pessoa manifesta, né? Então, ele perde a capacidade de se reequilibrar e tende a cair para frente ou para trás. Essa é uma das causas de tontura, entre aspas. A outra causa de tontura é a incoordenação motora levada pela disfunção cerebelar. Embora nem todo paciente com atrofia de múltiplos sistemas tem degeneração cerebelar associada, apenas uma parcela, mas aqueles que têm podem ter a queixa de tontura porque a marcha vai ser muito instável, mesmo a posição parada, ereta, o indivíduo tem dificuldade para se manter em pé. Então, essa é uma razão do indivíduo ter a sensação de tontura porque ele está se desequilibrando com facilidade. E a outra causa, a terceira causa que talvez seja até a mais frequente é a hipotensão postural, né? Quando o indivíduo fica em pé, a pressão cai, menos sangue circulando no cérebro e isso dá a sensação de desfalecimento que é uma sensação de tontura também. Então, veja que tontura é um sintoma muito inespecífico e pode ser múltiplas causas, né? Então, o médico tem que ser muito experiente para conseguir identificar o que é a causa da tontura naquele paciente para tomar a medida mais adequada. Por exemplo, se ele percebe que a ataxia cerebelar e a hipotensão postural não é o maior problema daquele paciente, mas sim o controle motor pelo parkinsonismo associado à atrofia de múltiplos sistemas, ele pode encaminhar para um reforço da fisioterapia daquele paciente. Se ele percebe que o problema é a ataxia, esse é o maior problema, sim, ele pode encaminhar para a reabilitação com a fisioterapia especificamente para melhorar a coordenação motora dos membros superiores, inferiores, enfim, do tronco. Se ele perceber que é a hipotensão, tomar medidas farmacológicas e não farmacológicas para controle da pressão arterial. Então, é importante o médico ser bem atento, examinar o paciente, identificar a razão, perguntar o que o paciente está sentindo exatamente para ele poder tomar a medida mais adequada. E é óbvio que um paciente com atrofia de múltiplos sistemas, ele pode ter outros problemas, ele pode ter anemia, ele pode ter labirintite, que são coisas que acontecem na vida de qualquer um. E esses são sintomas também, são doenças, vamos dizer assim, que levam a sintomas de contura. O médico precisa estar sempre atento, sempre procurar o médico, relatar a queixa para que tenha o tratamento mais adequado. Correto, doutor Henrique, outra questão também bem questionada é em relação a algumas alterações do sono em pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, pacientes que às vezes apresentam transtorno comportamental do sono REM, apneia do sono, como que seria a abordagem terapêutica desse tipo de alterações do sono? Tá, bom, eu sei que você também tem pesquisa nessa área de sono em pacientes com patrocinismo atípico, vou dar na minha visão, existem medicamentos que ajudam a melhorar um pouco o sintoma de transtorno do sono REM, o transtorno comportamental do sono REM pode acontecer nos pacientes com atrofia de múltiplos sistemas, que é aquele indivíduo que tem sonhos no qual ele atua no sonho, ele está sonhando e está se debatendo, geralmente são sonhos que envolvem alguma violência, alguma agressividade, o paciente tem que se defender, tem que dar soco, e quem sofre às vezes é o companheiro ou a companheira do lado do paciente que acaba recebendo as agressões do indivíduo atuando no sonho. Existem, obviamente, medicamentos que reduzem esses sintomas, mas às vezes uma medida para o paciente estar tendo muitos desses sintomas é pedir para o companheiro ou para a companheira dormir um pouco mais longe ou às vezes até numa cama separada e infelizmente às vezes é isso. Mas eu também queria ouvir de você como é que você vê essa questão do sono do paciente com AMS? Bom, existem algumas alterações do sono prevalentes, que é o que o senhor comentou, em relação ao transtorno comportamental do sono REM, o sono que fica na fase do REM o sono fica mais agitado, agora a abordagem terapêutica é bem questionável, a maior parte dos centros e dos trabalhos utilizam o coronazepam mesmo em doses baixas na hora de dormir, pode ser considerado como tratamento para o hospital do sono REM, porém, o benzo de azepínico muitas vezes ele pode agravar o estridor noturno, que muitas vezes é frequente na atrofia de múltiplos sistemas, e agravar também a própria apneia do sono, que também é outra alteração do sono também bem prevalente na atrofia de múltiplos sistemas. E existem algumas evidências, mas não são evidências bem consistentes, também que pode sugerir também que a melatonina pode ser um tratamento também alternativo nessas situações, né? Em relação ao estridor, eu acredito que o melhor tratamento seria realmente o CIPAP, que atua com a pressão positiva, e também da apneia obstrutiva do sono. Em casos mais extremos, pode-se optar também até por traqueostomia, mas as alterações do sono, eu acredito, as mais prevalentes seriam o estridor inspiratório, a apneia obstrutiva do sono, a alteração comportamental do sono REM. Perfeito. Muito bom. Bom, eu acredito que não temos mais perguntas no nosso chat, eu acredito que podemos finalizar, doutor Henrique. Perfeito. A gente agradece aí a aliança para derrotar a MS, iniciativa importante, né, Lorena? A gente que é médico e que atua nessa área, a gente sente falta de associações, né, e de pacientes e de médicos que juntos vão lutar contra essas doenças degenerativas. Eu agradeço a oportunidade. Eu também gostaria de agradecer. Agora, no final, surgiu uma pergunta nesse momento, doutor Henrique. Existe uma listagem de sintomas e também uma sequência de sintomas para diagnosticarmos a atrofia de múltiplos sistemas? Eu posso até comentar, já fazer o comentário final, nós temos os critérios diagnósticos para atrofia de múltiplos sistemas, que são critérios definitivos, prováveis e possíveis, conforme o doutor Henrique explicou na sua palestra, né? Então, nesses critérios publicados em 2008, nós temos todas as listagens de sintomas, quais que são os sintomas para atrofia de múltiplos sistemas provável, possível, na provável, temos sintomas parkinsonianos, cerebelares, e também temos que ter os sintomas de desautonomia. Na atrofia de múltiplos sistemas prováveis, temos os critérios de suporte, muitas vezes a ressonância, PET scans, PET, pode ser um critério de suporte, também a alteração do sono, também pode, são critérios de suporte. Temos também os red flags, que seriam as bandeiras vermelhas, que são os sintomas também que suportam também o diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas. Então, respondendo a pergunta, nós temos essa sequência em consensos, que são publicados periodicamente, revisados também, principalmente pela Movement de Desautonomia e Sociedade. Bom, para finalizar, também gostaria de agradecer a toda a comunidade de atrofia de múltiplos sistemas, obrigada também pelo convite para colaborar, né, com essa conferência de 2021, como moderadora do nosso módulo do Brasil em português, né, para toda, para todas as línguas em português, e obrigada também a toda a comissão organizadora e a todos os participantes e ouvintes da nossa palestra de hoje. Muito obrigado também. Até logo, até a próxima. Tchau, tchau.